E aí amiguinhos, bora pra vídeo pra vocês, bora fazer a transformação nesse cabelo, cabelo super escuro. Fizemos na touca e olha só como que ficou esse cabelo. Muito show, né? Quer acompanhar tudo? Ó, mas eu peço pra vocês antes aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e não esqueça do comentário que é super importante pra gente. Bora lá pra essa técnica, foi feito na touca, touca nova vindo aí, hein? Touca aí com mais de 3 mil furos e nós vamos mostrar tudo pra vocês. Bora lá! Então assim que eu coloquei a touca, eu fiz a primeira mechinha no topo e eu venho circulando, como vocês estão observando. São mechas bem fininhas, porque ela dá efeito micromechas, né? Efeito papel micromechas. E eu vou circulando, começando pro topo, até chegar nas laterais e tudo mais. Então é feito com agulha 1.0 também, tá? Então eu puxei praticamente todos os furos e, gente, puxando todos os furos da touca, mesmo em mechinhas pequenininhas, você vai puxar quase 100% do cabelo. Então observe como eu estou fazendo, ó. Sempre puxando, né? E é bem legal fazer uma escova antes nesse cabelo, tá, pessoal? Deixa o cabelo limpo, já lavado. Normalmente eu peço pra cliente já lavar no dia anterior à noite e ela chega no salão, a gente só faz o alinhamento mesmo ali. Então isso já facilita muito, já ganha tempo e tudo mais. Pessoal, olha essa parte aí, ó. Tá vendo? Aí é a orelha. Eu levanto a touca e venho contornando, tá? Pra dar aquele contorno em todo o cabelo, pra não ficar aquele vácuo, né? Tanto aí do lado da orelha, como também na nuca, tá? Então pega essa super dica, porque ela faz toda a diferença onde faz a touca. Tá vendo que eu soltei a touca, né? E venho puxando, contornando a orelha. Aí logo depois que fizer esses contornos, aí sim eu puxo todo o restante do cabelo. Assim que eu puxei, já comecei a descoloração. Pessoal, tô utilizando aí nesse cabelo o Paul White Plus mais da Sotilis e a volumagem de 30, tá? Lembrando que a volumagem você vai definir no teste de mesh. Então você faz o teste de mesh, comece a sua cliente, você vai saber se ele vai resistir a um X de 30, de 20. Então vai fazendo dessa maneira pra que também haja uma descoloração, mas sem comprometer a fibra do cabelo, tá? Então essa parte é muito importante. E a aplicação eu fiz ali da raiz às pontas, o cabelo dela tá praticamente natural. Então foi feito dessa maneira, sempre abrindo as mechinhas. Muito cuidado com a força na mão, tá na hora de aplicar. Então sempre aplicando aí de uma maneira uniforme, né? Depositando em todo o cabelo, mas sem colocar a força. E em uma única descoloração, olha como que já ficou o cabelo, né? Já ficou super lindo, já dá pra perceber que o fonte de clareamento já tá maravilhoso. Pessoal, o tempo desse cabelo, da hora que eu filmei aí, foi mais ou menos 50 minutos, tá? Então foi uma única descoloração, já atingimos esse tom aí. Mesmo o cabelo dela sendo natural, é um cabelo muito escuro. Então podemos já dizer que foi uma descoloração muito bacana, porque mesmo sendo natural, cabelos escuros, eles são complicados na hora de clarear. Então tiramos aí o pós-clorante só com a água e agora passa aí o shampoo hidrátion da Soutilis para uma limpeza, para tirar todos os vestígios do pós-clorante, para começar a tonalização. Agora estou utilizando o Souticolor Soutilis 10.030g e 90ml de uma X de 6. Vamos falar melhor sobre essa 10.0. A minha cliente pediu pra mim que ela queria um cabelo, que ela não queria um efeito chumbada, queria o mais clarinho possível. Então como o fundo dela abriu aí entre 9 para 10, eu utilizei a 10.0, que é uma cor base da Souticolor. Só que pessoal, o segredo está aqui. Quando a gente quer fazer uma cor mais clara, sem fechar o tom, ou simplesmente suavizar um pouco esse amarelo, ou até mesmo levar ele mais para o branquinho, pegue essa dica aqui pessoal. Vai vendo o que eu estou fazendo aí. Estou aplicando uma pequena quantidade dessas 30g de 10.0 que eu misturei, eu estou passando uma pequena quantidade. Então não é muito, tá? É bem pouquinho mesmo. Faça o teste nas primeiras mechas, aplique e vai contando aí até 15 segundos. Se em 15 segundos ele começou já a mudar a cor do cabelo, já começou a neutralização, então significa que esse cabelo você vai colocar pouco produto, tá? Então você vai sempre com menos. Então passe tudo o cabelo, bem pouquinho o produto, para simplesmente suavizar esse amarelo. Vai vendo como é que ele está suavizando. Isso vai garantir que o cabelo continue claro, ele não vai escurecer. E não vai chumbar também o cabelo, tá? Então isso é uma dica de ouro, de milhões aqui. Para você não deixar esse cabelo, é chumbar ou algo do tipo. Muita gente erra na sala do lavatório, a cliente pega um louro super claríssimo, e aí acaba que erra a mão, acaba chumbando. O que eu estou fazendo aí, pessoal? Assim que eu já enxaguei, perceba que ele ainda está um pouco amarelado, tá? Mas segura o segredo aí, ó. O que sobrou agora, eu vou dar um banho nesse cabelo. Um dos segredos é, você não precisa deixar o cabelo branco no lavatório, ou o cabelo aí super cinza, para ele dar esse efeito. Se ele ficar levemente dourado, gente, quando você seca esse cabelo, esse dourado, ele se transforma em algo mais para o branco, o mais branquinho possível. É muito louco isso, né? Mas é isso que acontece. E para finalizar, eu coloquei aí o matizador, o White da Soutilis, que é um matizador que já vai ajudar esse cabelo aí, levar ele mais para o clarinho, né? Mais para o frio. E também não vai deixar amarelar. E também coloquei a Perfect Mask da Soutilis, que é uma marca de reposição de massa. Eu já gosto de fazer os dois juntos, porque ele facilita na hora de tirar a touca, tá? Então, uma dica também é não tirar a touca sem nenhum tipo de água emoliente. Então, tá vendo? Eu tirei com água emoliente, que assim o cabelo desliza pelos furinhos. E aí, ó, beleza. Então, perceba que assim no lavatório, tá dando a impressão que tá um pouquinho amarelado o cabelo. Não tá dando? Mas, gente, esse é o resultado, porque tudo que é mais amarelinho, quando seco, ele fica bem mais branquinho, tá? E super mais claro. Bom, vamos ver o resultado final desse cabelo? Então, esse era o antes, tá vendo aí, ó? Ela tinha um pouquinho de mexinha nas pontas e o cabelo dela super escuro. Aí fizemos essa transformação, que ela criou um loiraço e olha como que ficou, gente. E o legal dessa touca é que ele dá efeito de papel, umas micromechinhas. Lembra que eu puxei mexinhas fininhas? Tem outro segredo também, quanto mais fininhas são as mexinhas que você puxa, mais claro esse cabelo vai levar na descloração, tá? Só que o problema aqui de outras toucas, que tem poucos furos, quando você puxa mexinhas fininhas, você acaba puxando pouco cabelo. Então acaba não clareando, fazendo aí uma correção ou até mesmo um clareamento mais efetivo. Como ela tem 3 mil furos, um pouquinho mais, ela dá esse efeito de micromechas no papel. E antes que o pessoal me pergunte, Anderson, cadê essa touca? Aguardem que ela vai sair. Aguardem aí. Super top esse resultado, não é, pessoal? Olha que lindo que ficou. Lembrando que dá para fazer vários tipos de trabalho, tá? Mas, gente, se você gostou desse vídeo, gostou das dicas, já vá lá, se inscreva no canal, curte esse vídeo, porque é muito importante para a gente. Ative o sininho, não esqueça do sininho e me siga também no meu Instagram, arroba AndersonSalgadoOficial. Coloco muita coisa também nos stories, nos reels e tudo mais, tá? Gente, ó, deixe seu comentário abaixo. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos.